A questão da gestão de recursos hídricos no mundo está na crise. Recursos hídricos estão faltando, ou também excesso, no mundo inteiro. Justamente por isso, cada país faz gestão dos recursos hídricos. Eu vejo uma diferença entre o Japão e o Brasil. Nós temos leis no Japão e também no Brasil. Mas essas leis não estão sendo aplicadas adequadamente ou efetivamente. Eu acredito que as leis brasileiras são maravilhosas. Muito melhores do que as leis japonesas. Porque bem mais detalhadas. Justamente por causa do detalhamento, talvez seja difícil de aplicar. A diferença entre o Brasil e o Japão é essa realidade de aplicar ou não. Primeiro, nós precisamos fazer a conscientização, a educação ambiental à comunidade. E ela esteja capacitada para criticar universidades e instituições federais e estaduais. A conscientização não está sendo elaborada no Brasil. Então, consumidores ou usuários no Brasil não estão sabendo como estão usando a água para limpeza ou reprodução. Até material reaproveitado também usa água. Então, eu acho que a conscientização tem que tratar de como está sendo utilizada essa água. Na verdade, qualquer atividade hoje talvez use a água. Então, cada cidadão tem que saber. Eu sempre falo que pensa no futuro, haja, faça de hoje. Então, especialmente, a gente tem mudança climática. Todo mundo discutindo como vai ser 2100. Então, cada vez mais o Brasil está pensando no futuro. Então, pense no futuro, mas o futuro não é bem de uma vez. Então, isso é uma acumulação de cada dia. Então, se você acha que o futuro está meio crítico, então tem que corrigir a parte de hoje.